Falou, tá falado Se partir é boa bola, meteu aqui pro Maná Olha o Maná devolveu, vai pintar o cruzamento Jogada ali pela direita, o Maná é boa bola Rasteira a bola, não chegou, tinha um... É veloz, é habilidoso o Biro, tanto é que... E na nossa explanação, esqueci de dizer que o nosso... Levi com... Reclamou direto para o gol Tentou essa finalização, o goleiro Max estava muito bem posicionado Maravilha O cabeceio E o goleirão São Caetano tentava ali na resposta Tentando por um capricho Muito bem na partida, o Corinthians vai dispersando oportunidades E o São Caetano ainda não... Giovani tentou aquela batida de perna esquerda com curva Só que acabou pegando mal na bola A bola passou longe da meta do goleiro Max Rapaz Meio que na fogueira por ali o Vinicius tentava Ali o Kevin também Olha o... E fica presa a jogada do São Caetano Você vê que não chega a bola... Abriu na tentativa do arremate do Arthur Maior Jogada na direita E acaba apenas no tiro Maná O Siléu Maná também é um bom jogador E agora Sobrou uma mãozinha ali, né Lucas? Torcedor Com seis minutos E é descendo o time do Corinthians O usamento do São Caetano passou por todo mundo Sobrou Vai meter o arremate Golaço É vamos ver como é que... O time do Corinthians Para a tentativa do gol de empate Abertura Do Sub-20 Paulista Nas redes aqui Das operadoras Vitor Tinha cartão amarelo Tomou o segundo cartão Foi expulso Precisamente ali no Gustavo Gameiro Vem fazendo Arrecação Vai bergar por Erlon Marcelo ali Tentando evitar a chegada do time corintiano E aí Um bom cruzamento Pode pintar golaço É rapaz O São Caetano Sabedor Pé direito na bola Maná Meteu lá na área Na confronto Bola pela direita Para o time do... Giovani E o camisa 10 Biro Para a entrada Do camisa 18 Pedrinho E o 20 Arthur Corinthians 0 Foi o primeiro jogador do Corinthians A receber o amarelinho Aí para você O detalhe do Lucas Carneiro Com ele Não escapa do jogo Bola ali Na direita Tem alguns Algumas características Do grande jogador argentino Sua primeira vitória No campeonato paulista E a visão que eu tenho Lucas Daqui É que Ando com o Murilo Ali o Murilo Abre mais para a direita Você vê que o São Caetano Espera Uns 5 minutos Já cresce 5 minutos Mas foi truncado O jogo mesmo Olha o cabeceio Com o futebol na área Bola alçada na área Cabeceio corintiano Olha quem busca Vai terminar o jogo O que é isso? E aí Ando com o que é isso? Mas eu sei que a gente vai começar E aí E aí E aí E aí Obrigado.